Quantas vezes falhei, mas não desacreditei Resisto como ninguém, fé inabalável que de pé me mantém Olha bem, eu marquei no meu coração Por aquilo que eu amo vou fazer a proteção Como um guardião, com determinação Que não brilhe minha estrela, brilhe a constelação Mesmo que a chance seja uma em um milhão Eu vou tentar, até meu corpo ir pro chão Eu não me entrego não, tenho motivação Minha fé é inquebrável, meu sonho não é em tom Eu vou provar quem eu sou Fé inabalável pra mudar o mundo Que brilhe o meu cosmo Minha força de vontade é forte como um meteoro Eu vou provar quem eu sou Fé inabalável pra mudar o mundo Que brilhe o meu cosmo Minha força de vontade é forte como um meteoro Yeah, tamo junto Ou que aê Cair uma, duas, três Ainda é pouco Que me derrubem mil vezes Vou me levantar de novo Lapidado pela vida Refinado pelo fogo Renovando a minha força De bronze para ouro Sim Passa a passo Eu sigo em frente E se eu cair Eu vou levantar sempre Aprendi que o vencedor é aquele que insiste Com a luta que se perde e aquela que se desiste Yeah Player cause Mais uma vez Eu vou continuar E nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto Vamos lá Eu vou Provar quem eu sou Fé inabalável pra mudar o mundo Sim Yeah Que brilhe o meu cosmo Minha força de vontade é forte como um meteoro Minha força de vontade é forte como um meteoro